Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Ela tinha um sonho, que geralmente quase todas as mulheres têm, de ser mãe. Mas a jovem, que tinha apenas 22 anos de idade, não imaginaria que ao realizar esse sonho iria partir. Infelizmente, após a bolsa estourar e a jovem ganhar o tão sonhado filho, ela teve complicações pós-parto. A informação é que seu útero foi perfurado na cesariana, causando uma hemorragia, onde a jovem veio a morrer após sofrer uma parada cardíaca. Estamos falando de Gabriele Gonçalves da Costa. O caso aconteceu no interior de São Paulo. Lembrando que familiares acusam os médicos de negligência. Que Deus possa confortar todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Gabriele Costa.